Oi! Oi, eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu beiju de tapioca. Vem comigo! Aqui está a tapioca, carne de sol, carne do sertão, presunto, queijo mussarela, banana, orégano e requeijão. E vamos lá! Já coloquei, vou deixar ele grossinho. A massa também já tem sal. Fogo sempre baixo, viu gente? Quando estiver soltando aqui tudo, eu viro ele. Pronto! Já soltou, agora eu vou virar ele. Não vou jogar porque eu não sei. Ai, queimou meu dedo! Prontinho! Agora eu vou desligar um pouquinho, que eu vou colocar meu recheio. Vou colocar um pouquinho de requeijão. Ah, 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 ah. Queijo. Agora eu venho com carne. Agora eu venho com banana. Gente, se vocês não gostar, vocês não colocam. Coloquei requeijão, queijo, carne e banana. Agora eu vou jogar mais um pouquinho de queijo. Vou ligar o fogo para aquecer um pouco. Vou virar ele assim. Olha. E agora sim, esquenta dos dois lados. Já tá aquecido, tudo derretido. Ui! Agora vem pra cá. Você vai voltar pra lá. Brincadeira. Já soltou. Agora eu vou virar o outro lado. O outro lado. Uau! E agora venho com o recheio. Colocar aqui. feijão assim. Agora eu vou botar o presunto. Não vou botar muito dos lados, porque na hora que eu virar ele. Pra não cair. Agora eu vou colocar o queijo. Vou colocar o orégano. Agora eu vou virar ele. Continacional. Terça lettura... Ok, bom. Ok, senão�. Eu vou colocar o batalhão. Kalugela. Não vai comer também. Eu vou provar pra vocês. Corta aqui. Quer ir? Venha. Muito bom, viu gente? Eu faço e vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações, dê aquele like, pode deixar nos comentários o que vocês acharam da minha receita. Muito obrigada. Um beijão pra vocês no coração e gratidão sempre. Tchau. Vamos lá.